Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, mais um grande mestre vai conversar com a gente, vai contar um pouco das suas histórias, das suas experiências. Você está curioso? Aguarda aí, depois da vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui com Cláudio Vinícius, um grande mestre da pintura, da Escola Mineira de Pintura. Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso canal, o nosso humilde canal. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. Cláudio, você é um grande artista plástico, com obras fenomenais que estarão passando aqui durante a nossa entrevista. É um artista que está descobrindo os meios digitais, porque você não tem muita coisa postada nos meios digitais, né, Cláudio? Não, não tem. Não tem. Assim, as coisas que eu tenho, eu agradeço ao Túlio. É o Túlio que está te dando essa força para você fazer os posts, para fazer essas, inclusive, essas montagens no Facebook, da referência que você usa e da pintura que você faz. Isso. É o Túlio Dias que me deu essa força. Beleza. Mas, enfim, estou te dando boas-vindas ao mundo digital e agora você vai ficar muito mais conhecido do que você já é. A internet vai abrir muito mais portas para você aí, com certeza. Cláudio, quando é que você começou essa sua carreira artística? Com quantos anos foi? E quem te inspirou? Eu comecei com 13 anos. Certo. E quem me inspirou foi eu mesmo. Eu fui ter professor há uns 16 anos, que foi através do Wilson Vicente. Que depois do Wilson, aí eu tive só Alberto Braga, que foi o verdadeiro pai para mim na arte. E fiquei com ele até ele se conhecer. Você ficou quantos anos tendo aula com ele? E sou amigo do Edgar Walter também. Do Edgar Walter? É. Com o senhor Alberto, acho que foi uns 15 anos, 10 anos. De 10 a 15 anos. Qual a grande pegada, o grande ensinamento que mudou a característica da sua pintura quando você fez esse tempo de aulas com ele? Ó, eu comecei a pintar com o senhor Alberto. Era só casaril. Porque eu não dava conta de pintar paisagem. Aí o senhor Alberto começou a misturar um pouco de paisagem e um pouco de casaril. Para mim começar a habituar com paisagem. Aí ele me ensinou, foi depois de uns tempos que ele me levou para a casa do Edgar. E eu comecei a me entrosar com paisagem. Depois eu segui o meu próprio estilo. Você acha que o artista é assim? Ele tem que ter os primeiros ensinamentos, por exemplo, grandes mestres, grandes professores. e com o tempo tentar desenvolver o próprio estilo, né? Com certeza, com certeza. Você tem que ter o primeiro passo. E o primeiro passo vem dos grandes mestres. Claudio, você acha que é possível um aluno conseguir criar uma identidade própria tão forte que não fique nenhum resquício da escola daquele professor? Você acha que é possível? Não, não é. Alguma coisa ele pega. Porque assim... Alguma coisa ele pega, eu não entendi. Porque assim, vendo obras sua, até do Túlio Dias e dos seguidores de Edgar Walter, você consegue sentir um pouco aquela... Eu não consigo expressar em palavras, mas você consegue sentir... Eu não sei se são nas cores, na pincelada, um pouco daquela essência. Você também sente? É, as pinceladas você adquire. Eu, pelo menos, quando estou pintando Casaril, as pinceladas já mudam totalmente. Já é umas, sei lá, assim, mais à vontade. Claro. Não é igual a paisagem, que é mais presa. É mais bem, assim, apesar do Casaril também, eu procuro estudar o máximo que eu posso. Mas a paisagem você estuda mais. Apesar que eu mudo pontualmente. Entendi. E desses temas que você pinta, Claudio, entre paisagem, Casaril, figurativo, se você faz, qual que você mais gosta, qual que você mais se identifica, ou você gosta de tudo? Eu gosto de paisagem mais e depois no Casaril. Entendi. Paisagem é mais solta, né? Você tem mais liberdade ou não? Ou você fica mais... Você tem que seguir uma regrinha? Não, não. Já no Casaril tem mais liberdade. Entendi. E você gosta de fazer uma interpretação? A gente tem uma série de vídeos aqui que eu fiz com o Túlio Dias, falando de interpretação de paisagens, né? Em relação à pintura, né? Você altera muito quando você pega uma fotografia? Eu vi umas fotos de você pintando aqui e algumas fotografias que você usa são bem antigas, bem velhas, às vezes até com pouca cor ou apagada. Você muda, modifica bastante? É, aí eu uso as minhas cores. Eu só procuro ver o desenho que sai na paisagem. Mas, dela, eu vou mudando. Eu vejo que não vai dar certo aquilo, aí eu tiro e ponho outra coisa para complementar a paisagem totalmente. Faço a cópia perfeita da paisagem que está na foto. Principalmente no tempo. Cores. Você nunca faz a cópia perfeita. Tipo, se alguém te encomendar, ó, Cláudio, faz aqui essa minha casa aqui com o meu quintal, essa montanha de fundo, você dá uma alterada, você fala, eu até faço, mas eu faço do meu jeito. Não, mas aí eu já faço do jeito do cliente. Ah, entendi, entendi. Você segue o que o cliente pediu, né? É, porque aí eu não tenho rede de você sair fora daquele tema, não. Tem que seguir o tema. E você chegou a fazer aula com o Edgar Walter ou só frequentou o ateliê dele? Não, mas eu cheguei a fazer mais com o Soberto Braga e depois que eu vim conhecer o Edgar Walter. Tá, mas com quantos anos você tinha porque você entrou num mundo profissional, vamos dizer assim, você começou a vender suas telas, se tornar um artista mais conhecido. 25 anos. 25 anos. E de lá pra cá, você é artista profissional. De 25 anos pra cá, você começou a começar das suas telas. É, eu comecei através da galeria. Tá. Que eu fui com o Iberto sendo filho do Soberto. Tá. E ele mandou eu levar um quadrinho pequeno lá pra ele ver. aí eu levei. Aí eu sou o Iberto que o quadro foi assim, aí ele tem um princípio que pintou. Fala com ele pra ele poder ir lá em casa. Eu fui e saí mais. Vendeu muito quadro já, Cláudio? Demais. Já vendi. Só pro banco do Progresso, onde eu trabalhava. Final de ano, eu vendia 100 quadrinhos pequenos pra cada, assim, pra ele pra dar de presente pros clientes. Entendi. Ele dava, era, whisky, tal, esse negócio todo. Aí eu falei assim, se o branqueira ficar eterno, dá o quadro que fica eterno. Sempre que ele olhava o quadro, vai lembrar do banco do Progresso. Foi aí que eu vendi bastante quadro. E você trabalhou com muitas galerias? Não, praticamente, eu trabalhava mais com uma galeria. É do Vitor Braga. Qual que é o nome? O nome da galeria? Qual que é? Vitor. Vitor Braga. Vitor Braga. Quer dizer, Roberto Braga. E hoje em dia, Cláudio, como é que estão as vendas, essa parte comercial? Ainda tem galeria? Você tá vendendo pela internet? O que você tá fazendo? Não. Ó, galeria, eu não mexo mais, praticamente, com galeria. Eu vendo mais particular. Tá. Eu vendo aqui pra uma pessoa, em São Paulo e vendo também pro pessoal lá dos Estados Unidos. Bacana. Então, você tem uma pessoa que te representa. Por exemplo, uma pergunta aqui. Quem tá assistindo esse vídeo, Gui, tá vendo suas obras maravilhosas e quiser comprar um quadro seu, como que entra em contato com você? Através do Face. Agora, é com o seu nome. Face. Não, não, o seu Facebook tá aqui embaixo já, tá embaixo de você, o nome do seu Facebook, tá tudo bonitinho aqui. Ah, é? É só entrar em contato. Hoje, o Face é a sua porta de entrada na internet, seria isso? É, seria isso. Você já deu aula? Já, já dei muitas aulas de pintura. Conta um pouquinho pra gente, como começou isso aí? Ah, assim, foi uma coisa espontânea, que as próprias pessoas procuravam. Certo. Aí, foi indo uma falando com a outra, então, aí eu comecei a dar aula de pintura. No início, foi difícil, mas depois eu fui me adaptando. Por que que foi difícil, Cláudio? Ó, porque o pessoal fazia tanta burrada, que eu pensei, poxa, eu vou ter que consertar isso. E como é que conserta? E você é aquele professor que, dá licença, senta e termina o quadro do aluno ou você faz o aluno corrigir até arrumar? Não, eu, infelizmente, eu sinto, praticamente, eu termino o quadro. É, não tem paciência lá pra ficar, pra fazer o aluno ficar refazendo, 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 ou não? Aí ele não vai acabar, aí ele acaba desistindo. Você quando dava, você dá aula ainda ou não? Não, não, não. Atualmente não, porque aí eu tô de viagem. Tá. Você quando dava aula, você, pegava qualquer coisa pra fazer, tipo, vou dar um exemplo aqui, Cláudio. Eu quero ter aula com você, você é um monstro na paisagem, nos casarinhos, mas aí eu trago, vamos dizer assim, uma cena de um filme do Homem-Aranha. Eu quero pintar o Homem-Aranha, você me faz aqui comigo, você me ensina. Você fazia esse tipo de coisa, aceitava tudo que o aluno fazia. aceitava tudo? Falou que é pra, ó, a gente falou que é pra jogar tinta na tela, qualquer coisa sai. É isso aí, gostei. Parabéns, jogar tinta na tela, vambora. É tinta, é tela, traz aí. Não tem o que a gente não faz, sabe? É, tinta e pincel na mão, qualquer coisa vai, viu? É. Batman, o Homem-Aranha. Já fez algum? Ó, eu quando era pequeno, eu desenhava. É. Revista em quadrinhos. Você gostava? Gostava, a coisa que eu mais adorava, e que ele tava escondido do meu pai, que Deus o tem. Teve apoio da família quando você era, quando você sentiu na adolescência que você queria ser artista, você teve apoio da família? Não, 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 não tive não. Não? Eu que procurei, eu mesmo, eu larguei o colégio, eu estudava nos colégios mais caros aqui de BH, e larguei tudo pra mexer só com arte. Assim, usando a arte e um trabalho. Entendi. Eu larguei o trabalho mesmo, foi depois que eu casei, foi de um ano. Meu menino nasceu, e eu cheguei em casa, ele pediu conta no banco. A partir de amanhã, não trabalha mesmo, não vamos ver da arte. E vivemos até hoje. Você trabalhou em banco, né? Trabalhei no Banco do Congresso, já até faliu. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu queria ser artista plástico, mas eu arrumei emprego de adolescente, né? No Banco do Brasil. E minha primeira exposição foi no centro do Banco do Brasil, ali na Marginal Pinheiros. Coloquei os meus quadros lá, muito mal feitos, por sinal, muito feio. E fiz minha primeira exposição com 14 anos de idade no Banco do Brasil. Depois saí do Banco do Brasil e fiz outras coisas e virei artista plástico. Porque artista, a gente nasce artista, né? Profissionalmente falando, não. Você acha que a gente... Você sempre, desde criança, teve essa coisa do desenho, da pintura? Deu de criança. Deu de criança que eu tinha. Tinha, não tem até hoje, né? É. Desculpa perguntar se tá com quantos anos, Claudio? 65. Faça meia-meia agora. Tá novo ainda, dá pra pintar muito ainda. Até os 100 anos tem muito chão, hein? Se Deus quiser. É isso aí. Vamos lá. Outro. Voltando pra coisa de aula, você aprendeu muito dando aula? Aprendo? Eu aprendo com eles. Porque eles aparecem... Porque só você consertar o quadro deles, você não deixa de estar aprendendo. Isso é muito bacana, né? É. Muito bacana mesmo. Eu fiz um vídeo de gambiarra no meu canal no YouTube, que é um vídeo bobinho, que é... Essa madeirinha que a gente usa pra apoiar a mão, que a gente chama de tento, né? Eu... Ah, o tento eu uso. É. Eu coloquei um pregador no tento pra poder pendurar o tento na tela e colocar uma fotografia. Eu chamo de gambiarra. E eu estava vendo uma foto sua aqui, senhor Cláudio Vinícius, e adorei uma gambiarra que eu vi aqui, que eu sou bem... É... Detalhista. Detalhista. E eu puxei aqui a foto no zoom, e eu tô vendo uma gambiarra que você fez ali no cantinho, que você criou uma bandejinha de metal, subiu duas madeirinhas e colocou uns pregadorzinhos ali. Adorei essa gambiarra. O que é isso aí? Ah, você fez um atalho em cima da... da valete. E... É... Uns pregadorzinhos assim pra pincel. Ah, você falou pra colocar os pincéis? É. Não, é... Aquilo eu aprendi na internet. Ah. Você pega o pregador e põe uns pincéis pendurados assim pra a cerda não entortar no solvente, não é isso? Isso, pra ele não... não virar o leque. Perfeito. Adorei essa gambiarra aqui. Porque isso aí... O artista também tem que ser criativo, né, pra poder criar essas coisas, né, Claudio? É, tem que ser. Eu aprendi... Inclusive, foi na internet. Eu vi, gostei e fiz. Tá vendo aí, ó? Internet ensinando até uns grandes mestres aí, ó. Fazer uma gambiarrinha aí, ó. Ah, é? Tu fez... Eu vi aqui que você fez uma feira internacional. Conta um pouquinho pra gente aí. Estados Unidos? É, eu fiz lá... Inclusive, foi até no Centropar. Eu cheguei a morar lá há quatro anos. Inclusive, eu tenho até um quadro na Casa Branca. Conta pra gente como é que... Conta pra gente como é que foi isso aí. É, foi através do... do Banco do Progresso que deu de presente com o Rolio Noreigo quando ele teve aqui no Brasil. Eu creio que foi o único presidente que veio aqui foi ele. Tá. Então, o Sandoval, que era dono do Banco, presidente do Banco, fez questão de eu pintar um número preto pra dar de presente pra ele. Certo. Inclusive, esse quadro tá no museu lá do Rolio Noreigo na Casa Branca. Ronald Reagan. Olha só. Grande. E tem um outro... o outro quadro no Museu de Carolina do Sul. Isso foi bem antes de você ir pros Estados Unidos? É, foi bem antes. Bem antes. E como é que surgiu essa viagem pros Estados Unidos? Essa questão de você morar lá há quatro anos? Como é que é? Você tá aqui dorminhada? Conta aí como é que foi essa história? Inclusive, a minha família inteira está lá nos Estados Unidos. Eu tô aqui sozinho. Tô indo pra lá agora com fé em Deus o ano que vem. Tá. Se Deus quiser. Entendeu? Mas por que você... Através... Através de uma carta que o presidente mandou que eles me deram o visto assim na hora. Eles nem quisessem saber de mais nada. Me deram o visto e pronto. o presidente Ronald Reagan te deu uma carta parabenizando pelo quadro ou alguma coisa assim. Através dessa carta você esquematizou de ir pra lá. Foi. E aí você levou a família toda? Todinha. E estão lá até hoje. Eles moram lá quantos anos? Já casaram todos. Quantos anos? Ah, já tem uns vinte e vinte e poucos anos. Aí você foi lá, mas você tinha alguma coisa certa lá, Claudio? Conta pra gente. você foi lá pra ser artista, pra tentar viver de arte ou você já tinha uma galeria que ia te receber? Não, eu fui pra lá pra tentar ser artista. Inclusive, eu pintava natural lá no centro-parce. Que é um lugar lindo, maravilhoso. E se deu bem? Me dei. Não posso reclamar, não. Qual foi a maior dificuldade que você teve indo pra lá? Uma língua estrangeira, cultura diferente, o que que te mais aperreou lá? Pra te falar o inglês. Eu falava um pouco o espanhol. E aí? Que aí é que todo mundo não me entendia, porque em inglês mesmo eu não entendia praticamente nada. Era só pedir licença e pronto. Excuse me. E aí, aprendeu? Aprendi. Excuse me. É, eu pedi café. Coffee, please. é coffee. Coffee, true sugar. True sugar. Dois açúcares. É que aí é três colheres de açúcar e um coffee. O café desse é bem grande. Só que é ralo, né? O café é ralo, não? Não é nada. É forte. É? É forte demais. Mas aí você conseguiu sobreviver de arte lá? É, sobrevivi. Teve problema com imigração, Claudio? Não, não, não. Nenhum. Nem eu e nem minha família. Chegou a comprar uma casa lá? A estabelecer lá? Não, as minhas filhas as minhas filhas têm. Ai, que bom. Você ficou quatro anos lá. Aí voltou. Fiquei isso. Voltou pra cá? Não. Conta pra gente. Voltei. Voltei. Agora eu tô indo de novo. Tá. Faz quanto tempo que você tá aqui no Brasil? Faz onze anos. E a saudade, hein? Como é que tá? Ah, não. Eu posso... Eu não... Praticamente do lugar, muito pouco. Eu tenho saudade da família. E agora dos netinhos, né? É isso aí. Aí você... Aqui você tá morando sozinho, Claudio? Sozinho. Você e os pincéis? É, eu e os pincéis e a tela. Então, eu tava vendo uma foto aqui que antigamente você usava fotografia pra poder pintar e tal. Hoje você usa uma telinha ali no canto, já um monitor, uma televisão pra você ver a imagem e pintar? É... Antigamente eu usava. Não sei por quê, mas agora eu uso mais fotografia. É, né? Ah, é. Que sabe? Muito mais barato. Isso aí é barato. Não gasta energia, né? É, eu não gasta energia nem tampouco a televisão. Vamos falar um pouco das suas pinturas, das suas paisagens. Vamos falar sobre um pouco de técnica, né? Cada artista tem sua característica, sua tinta preferida, tinta que gosta, que não gosta. Quais são as cores que não pode faltar na paleta de Cláudio e Vinícius? Ó, principalmente, ó, vamos começar pelo branco. Tá, branco de titânio. É, verde. Eu uso só um verde, que é o verde esteralda. Tá. O azul escuro, que é o talu. Qual que é? É o fítalo. É o fílto. O azul fítalo. Tá bom. É o alizarim. Alizarim. É, são três vermelhos, um médio, um claro e um escuro. O de cádimo, o vermelho de cádimo, que você usa, ou chinês? De cádimo. Cádimo. Os amarelos também, são de cádimo também. É tanto o escuro, o médio, o outro um pouco mais claro e o amarelo-limão. E só. Violeta, não? Ah, tem o laranja. 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 Estava me esquecendo do laranja. Tem a cena natural também, eu uso muito, porque você misturando ele com o azul, ele se torna um verde, mas é um tom de verde, é diferente. Um verde mais queimado, né? É, mais queimado. Ele é mais derrubado. Você acha que com o verde, você falou que só usa um verde, que é o verde esmeralda. Com o verde esmeralda, você consegue fazer qualquer verde misturando com outras cores? Qualquer um. Até aquele inglês clarinho, você pega o esmeralda, mistura com o cádimo claro, branco, é isso ou não? É, até você chegar naquele tom. Isso depende muito do tom da paisagem. Tá. Você está usando. Os tons terrosos aí, terra de cena queimada é imprescindível, né? É. Pé sendo queimada? É, imprescindível. Eu uso ele bastante. Você usa cores importadas, Cláudio, ou usa nacional? Não, é, eu uso, por enquanto, agora, enquanto eu tenho, é importado. Por enquanto, agora, logo, logo, você vai para os Estados Unidos, só vai ter tinta boa lá, pô. Lá, é, mas a pena que a loja que tinha de tinta boa lá, me ajudou. Vou fazer uma pergunta aqui para você, que, inclusive, é um comentário de uma pessoa que comentou num vídeo do Túlio lá, que a gente está fazendo análises de fotos, e a pessoa comentou, nossa, o Túlio pinta muito bem e tal, mas as terras dele são muito vermelhas. Aí, eu respondi, né, bom, ele faz bastante terra vermelha porque o vermelho é o complementar do verde. E outra, né, deve ser a região que eles moram, vocês moram numa região bem arvorizada, uma região rural, e é esse o tom de terra que vocês têm contato o tempo todo, não é, Cláudio? Não, é, dependendo do motivo, tá, você tem que usar o amarelo claro, o amarelo médio, o ponte de heralda, que aí você faz aquele tom que você quer, ou mais escuro, ou mais claro, ou então ele com o amarelo óleo. Então, mas é porque na região que vocês moram, a terra aí é vermelha? É, é mais vermelha. Entendi, entendi. Muito vermelha. Tem um quadro aqui que você fez visto de cima, bem bonito, todo esverdeado, com contorno verde, que tem um, parece um castelo, que quadro aqui, você lembra desse quadro, ou não? Ah, você fala aquele que tá no, no, nos Estados Unidos. Isso, isso, isso. Que quadro que é isso? Fala um pouquinho dele. É, esse quadro também é uma encomenda de um cliente lá que me pediu. É um museu. Qual museu? Eu esqueci o nome dele. Tem muito trabalho esse quadro, porque ele é cheio de detalhes, né? É um quadro grande, Claudio? É, ele tem um metro por setenta. Um metro por setenta. das suas obras atuais aqui, que tá no seu Facebook, qual que você mais gosta? Eu sou lêrico, pra poder te falar, porque pra mim, todas as obras que eu faço, enquanto ela não tá boa, pra mim, não tá boa pro cliente. Entendi, entendi. Tem uma aqui que você interpretou, que é uma rua de asfalto, certo? De duas vias de asfalto. Um barranco e umas árvores, assim, e tal. E você fez a sua interpretação e trocou o asfalto, trocou aquela rua de asfalto pra uma ruazinha de terra mais estreita, com uma cerquinha mais de madeira rural, tal. E deu uma, deu mais céu na fotografia, né? Colocou mais céu. Sua técnica de pintura, eu vi que você pintou aqui uma espécie de uma queda d'água de uma cachoeira e nesse passo que você tem aqui, você começa arriscando com lápis, tal, e vai finalizando um pedacinho por pedacinho. Esse é o tipo de técnica que você trabalha? Ou você queima a tela, prepara um fundo, a primeira mão líquida, depois vem com uma segunda mão mais empastada de tinta, ou cada quadro você inventa, você faz de um jeito e não tem ordem certa? Não tem uma assim, primeiro eu dou uma mancha. Certo. E depois eu venho assim dando o acabamento e ali eu vou mudando as coisas que não me agradam. Entendi. Se tem uma pedra aqui, eu falo, ah, inventa essa pedra aqui, eu acho melhor colocar uma blusa, sei lá, um capim, pra mudar um pouco, aí eu tenho mais liberdade. Mas a gente tava falando sobre tintas que não pode faltar na paleta de Cláudio Vinícius e quais tintas não entram na sua paleta de jeito nenhum aí que você fala, essa cor eu não quero? Ai, fica meio difícil, porque eu sempre usei esses tons. Por exemplo, por exemplo, o verde veronese lá, você usa verde veronese? Não. Preto? Preto também não. Então, tem algumas cores que você não usa de jeito nenhum, né? Tem aquela que você não usa de jeito nenhum, porque amarelo indiano, você usa amarelo indiano? Também não. Então, é isso que eu quero arrancar de você, é aquela cor que você não usa de jeito nenhum, é que essa cor é inútil pra mim, eu não quero usar. Qual que é a mais, a que menos você usaria? Ah, eu te falei, é o preto. Preto, né? É. Perfeito, Cláudio. Cláudio, tem alguma coisa aí que você, a gente já já tá chegando no final da nossa, entrevista, tô vendo seus trabalhos aqui, é de altíssimo nível, altíssima excelência, tem alguma coisa que você queira passar pra galera que te segue no seu Facebook, alguma mensagem que você queira deixar? a mensagem que eu deixo é o seguinte, que a pessoa, se você gosta de pintar, pinte, pinte, mesmo você não sabendo, né, ou sabendo alguma coisa, vai tentando, que um dia você consegue, você vai pegar opiniões, tá? Tá. Uma hora você chega lá, não pode ter pressa. Não pode ter pressa, né? Evolução natural, né, Cláudio? É, a evolução é natural, você precisa observar os quadros dos outros. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente tá quase finalizando aqui a nossa conversa, você tem, você lembra, você lembra de alguma, alguma história engraçada em relação ao mundo da pintura aí que você viveu em algum momento que você queria compartilhar com a gente? Ah, bom, eu vou te falar a verdade, assim, eu acho até engraçado uma vez que eu tava pintando com o senhor Alberto, eu de Galvão, lá no ateliê dele, e eles gostam de pintar à noite, e eu fui tentando, fui tentando, e eles gostavam de alguma cervejinha. Eles pintando lá, eu falei, ó, gente, vocês ficam aí, quer saber alguma coisa, eu vou dormir. Eu, acabou que eu apaguei no sofá, lá, deixei eles pintando até de manhã cedo. E eu não aguentei, essas histórias, eu não esqueço nunca. Eles pintavam de madrugada e você não aguentou? Não aguentei, não. Aí eu falei, só, tô perdendo a grande chance, mas infelizmente, eu não aguento mais. E você vai viajar para os Estados Unidos ano que vem, já tem passagem comprada, tá com a data certa, ou tá esperando alguma? Eu tô ajeitando agora o passaporte agora, que vai sair, eu brincar com a minha, por que tem Deus, que só falta eu lá em casa, que todo mundo já tem, todos os quatro. E é um processo, é, é um processo demorado, esse processo do green card? É, é um pouco demorado, não sei assim, de uma hora para a outra, mas ainda mais agora, com essa pandemia que nós estamos tendo. Entendi. Então, eles estão restritando um pouco a ele. E você pretende... Mas agora já começou. Você pretende ficar por lá, ou você só vai ficar um tempo lá, depois volta? O que você pretende? Eu vou ficar aqui só seis meses, e ficar um ano lá, vou fazer assim. E aí, vou poder morar lá, e aqui eu não posso passar de seis meses. Entendi. E o... Vai levar o Túlio junto, não? Quem dera. Tem que tirar o homem daí, levar junto, passear lá, conhecer os Estados Unidos. Quem dera, eu só pudesse levar o parceiro. Eita. Ô, Cláudio, tá, estamos finalizando nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, nossa conversa, muito bacana. Eu gostaria de te agradecer aí o tempo que você tirou pra gente. Sei que você não está habituado a lives, entrevista pela internet, tal. Gostaria de te agradecer aí o esforço que você fez aí de estar conversando com a gente. Eu, eu que lhe agradeço. Obrigado. Eu agradeço você. Espero que você em casa tenha gostado. O Cláudio Vinícius é um grande mestre da pintura, está se adaptando ao mundo digital, está se adaptando às novas, novas tecnologias, que todo artista está passando por isso agora. A pandemia ensinou a gente aí, aqueles que estavam com resistência aí pro mundo digital, talvez tenha encontrado na internet uma maneira de se aproximar diretamente com o seu público, dos seus seguidores, porque o cliente não é só aquele que compra, também tem aquele que segue você, que admira você como artista, né? E eu gostaria muito de agradecer aí e entendo o esforço que você está fazendo para estar conversando com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Não, eu que tenho que agradecer por tudo. Essa oportunidade que vocês está me dando. Que é isso. Um grande mestre de você tem que ter um museu com o seu nome. Gente, nós vamos... Gostou, né? Gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Já sabe, né? Se você gostou, clica em gostei. Não quer demais pedir. E se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Tem um botãozinho aqui, ó, de se inscrever. Se inscreva, que você sempre vai ser avisado quando tiver conteúdos como esse. Se tiver algum comentário, deixa aí nos comentários que nós vamos ler e responder. E segue lá o Claudio Vinicius na página do Face dele. Se quiser falar diretamente com ele, manda um direct para ele que ele vai responder. E muito obrigado pela presença, tá bom? Vou nessa. Tchau, fui. Obrigado, Claudio. Obrigado a você, Zé. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.